A CIDADE NO BRASIL Em casca, pai Li Por sabe como a C FOLErenda apresenta a minha cabeça Na se ela virao dei 춤,uli sabreli Rapizete po preto TrummDB Alibini Alibini apresenta a minha cabeça Alibini po preto Rapizete因為 Kutumadina Choro-se lince, Central e le telemedia Não é confuso lá, liga a musica Ele chora, a mim pega a mic Eu já sei que uma puta curta e monta a frente Plank is fucking good, vamos negativamente Minha rap na ping, na ping, need a chique, né? Tudo que é planta, I got my enemy Eu já sei que uma nigga puta puta e cheque, né? No, you know, no, mata concorrência, nigga, muito cego Um chamar de monte, não, uns mamis, easy, que são fero Já ganha face, chamam pantera, né? Não tá de bala, não é de bala, ninguém da sua fila não me creve Ninguém não fez um foco, nigga, espida, cego Um pulso se candava, um pulso não me creve Na regresso, nigga, não corri pro abrigo Embarque o caldo na cozinha de puta, dança o cego Cunha tenta para uma bucana conseguir Quanto mais, cunha tenta para a mana progredir Não comem, essa não via de sucesso Nigga lembra um salão de retrocesso Eu faço a nota, eu faço a ordem Na baixa ou nota, na conta nota, na mamadita Boca me tom, uau Ata, qual tá te. Põe na cabeça a te cima Não tem, não tem, não tem, não tem Da un brás, o carro, mano, fica com a pena Fama, todo o bico, a bico mata toda a pista pega a mata, yeah Boca, boca, boca dá te ogniagnete Boca, boca, boca dá te ogniagnete Boca, boca, boca dá te ogniagnete Boca, boca dá te ogniagnete A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.